De acordo com a, inciso 50º, Municipal 133-85 Avos, Estatuto dos Servidores Públicos de Porto Alegre, é correto afirmar que o funcionário poderá obter licença por motivo de, doença do cônjuge, da companheira ou companheiro, de ascendente, descendente e, colateral com sanguíneo, até o segundo grau, desde que prove ser indispensável a, sua assistência e esta não possa ser prestada, simultaneamente, com o exercício do cargo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 150 O funcionário poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge, da companheira ou companheiro, de ascendente, descendente e colateral com sanguíneo, até o segundo grau, desde que prove ser indispensável a sua assistência e esta não possa ser prestada, simultaneamente, com o exercício do cargo.